A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos começar? Para isso, começamos a juntar aqui umas folhinhas verdes. Vamos, mesmo com a mão, podem dividir em pedacinhos pequenos. O mais pequenos que vocês conseguirem. Esta quantidade é suficiente e vamos aqui macerar, esmagar inicialmente só assim e depois vamos então adicionar o etanol. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a esmagar as folhas e a retirar todos os pigmentos. Agora, nesta altura, queremos que forme uma massa homogénea. Agora, vamos adicionar um pouco de etanol de álcool, que vocês têm em casa, para que os pigmentos se dissolvam neste etanol. A medida que vocês agora vão mexendo, vão conseguir ver que o etanol, o álcool, vai começar a ficar mais verde. Ele é transparente, como vocês podem ver, ele vai começar a ficar mais esverdeado. Pronto. Continuam aqui, esmagar, 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 para retirar todos os pigmentos e que os pigmentos fiquem dissolvidos no etanol. Agora, que o líquido, que o etanol, está verde, vamos então com a ajuda do voador, para não levar muitos restinhos de folha. Agora, que temos as folhas verdes, temos os pigmentos das folhas verdes extraídos, vamos repetir o mesmo processo para outras folhas. Neste caso, as folhas roxas. Então, agora, extraímos os pigmentos. Os pigmentos verdes da folha de alface verde e os pigmentos roxos da folha de alface roxa. Agora, a minha questão para vocês é, será que os pigmentos são os mesmos, apesar de terem cores diferentes, ou não? Podem engajar no vosso papel de filtro, dobram-no ao meio, fazer um já de um triângulo, ou de uma cabana, para que o consigam colocar em pé. E vão fazer isso para os dois, já tenho aqui este feito, dobrado ao meio. E agora, vão colocar um em cada copo. E vão ver, lentamente, que o álcool vai começar a subir e vai arrastar todos os pigmentos. Então, acho que já podemos dar por concluída aqui a nossa separação dos pigmentos. No caso da alface verde, podemos observar diferentes cores de pigmentos. Na zona superior, a amarelo, temos as xantofilas. Imediatamente abaixo, a clorofila A. E ainda mais abaixo, a clorofila B. No topo da corrida, muito terno, conseguimos observar uma zona alaranjada. Que se repetirem, com uma cenoura, por exemplo, podem observar uns pigmentos de cor laranja, os carotenos. Que, no caso da alface verde, não se observam. No caso da alface roxa, podemos observar os mesmos pigmentos, mas em quantidades ligeiramente diferentes. Por exemplo, na alface verde, temos maior quantidade de xantofilas, que são aqui a amarelo. Portanto, as xantofilas, a amarelo. Abaixo, temos a clorofila A. E depois, temos a clorofila B. Ao olho, conseguem observar a presença de um pigmento mais arrocheado. Que dá a cor à alface roxa, que são as antoxioninas. O nosso vídeo está a acabar, mas isso não quer dizer que ainda não haja muitas coisas para experimentar. Podem, em casa, com plantas que tenham lá em casa, legumes que tenham lá em casa, ou mesmo no jardim, outras folhas, folhas de diferentes cores. Podem testar, podem levar para casa e experimentar, por vocês próprios, a cromatografia em papel. Espero que tenham gostado, divirtam-se e boas experiências. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto